Música Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory Inscrito Venglorioso de verdade, dá like antes do vídeo carregar Então desce lá embaixo e deixe já o seu joinha Ringo Bakuto está chegando na atualização 1.24 do Venglory Isso mesmo, teremos uma skin nova para o Ringo de edição especial Essa skin estará disponível no baú da temporada e também nas próximas atualizações ela ficará disponível por Opalas O Venglory acabou de anunciar essa skin de edição especial do Ringo e eu estou trazendo aqui para vocês essa notícia de primeira mão Essa skin conta com as seguintes características Pistola automática Cantil prateado Tatuagens vividas no estilo Bakuto, com capas, ondas e máscara do monstro vermelho Bandana estilo Hashimaki Kimono de seda branco com dragão verde Jade Botas do tipo Tabi Hakama azul e dourado Só lembrando que essa skin vai estar disponível na próxima atualização que será 1.24 E ela ficará disponível no baú da temporada Então quem sabe aí você pode ter a sorte de ganhar essa skin Quem não conseguiram fique triste porque futuramente ela ficará disponível por Opalas Então é isso jovens vengloriosos Por favor não deixe de avaliar o vídeo, deixe seu joinha e se inscreva no canal Até a próxima, tchau!